A Color Run chegou a Cascais e os 5 quilómetros mais felizes do mundo fizeram-se assim. Tu por já estás muito limpinho, por já. Tu não digas isso muito alto, que as pessoas veem logo isso ali, bimba, bimba, com cor. Vir ao Color Run é descobrir equipas, amigos muito discretos. Bom, por esta linda peruca, de certeza é que vai-me encontrar que não há muitos como eu. Como é que se chama o vosso grupo, se é que tem nome? É o Gangue do Reumático. Gangue do Reumático. Vem para uma corrida? Sim, sim. O objetivo é trazer pessoas para a rua, trazer pessoas para elas saírem do sofá e começá-las a terem hábitos saudáveis. É isso que nós queremos. É que sejam os 5 quilómetros mais felizes do planeta, João. São só 14 mil pessoas. São só 14 mil. Escolheram então para vos distinguir dos restantes membros a tocar. Achamos que somos mais palhaças. Conta-se a sair daqui limpo, senhor presidente? Eu conto que não. Mas tenho alguma leve esperança. Ninguém tem pódio. Ninguém tem pódio, vai. Ninguém tem pódio. Não, ninguém tem pódio. Não, ninguém tem pódio. Não, ninguém tem pódio. Vem pessoal, vamos a isto! 5, 4, 3, 2, 1. São isso! Onde é que vocês são? É França? Itália? Roma? Roma! Oi, Maraba! Tchau! Tchau! Bora!